Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim reproduzir com vocês uma maquiagem que eu fiz há 7 anos atrás Quando eu ainda estava aí gatinhando aí no mundo da maquiagem Aprendendo a me maquiar também, ensinando pra vocês também como se maquiar E eu peguei esse vídeo, gente Não era o primeiro do meu canal me maquiando não É que os outros estavam realmente muito ruins e eu não daria pra vocês verem absolutamente nada Mas eu resolvi recriar uma das primeiras maquiagens do canal Que é uma coisa bem colorida, vocês podem observar que eu já não uso mais Nos dias de hoje, né? Eu não uso nem batom assim Não uso nem uma sombra azulona assim Faz tempo, né? Eu acho que quando eu tinha cabelo colorido combinava mais as coisas, será? Eu acho que quase todos os youtubers aí já fizeram uma maquiagem bem parecida Tipo, bem caprichosa, bem colorida Tipo, olho coringa, boca coringa, uma coisa assim E eu, claro, também tive a minha parte nisso Então eu espero que vocês gostem do tutorial e seja divertido pra vocês Pra vocês verem a lindição de antigamente, gente De lindição de 7 anos atrás comparado à lindição de hoje E se você ainda não me segue em nenhuma rede social, estará aí embaixo as minhas redes pra vocês seguirem, tá bom? Minha coleção de batons também estará na descrição pra vocês comprarem Vamos lá assistir o vídeo e me conta o que você achou depois Vamos lá começar então O título do vídeo é Makeup Blue and Violet Nem tá mais disponível no canal porque, gente, é uma passação de vergonha Que eu não vou colocar isso pra vocês mais, gente Naquela época deu, mas agora não Meu Deus do céu Fora que a qualidade do vídeo tá assim, ó Não dá pra enxergar nada praticamente Então eu vou até tentar criar algo em cima disso, né? Porque não dá pra ver as cores pra ter clareza Mas eu vou fazer algo bonito Então vamos lá Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Deixa eu falar pra ver aqui rapidinho Melhorou? Tá bom, nossa, vai Então, este é o tutorial de maquiagem Que eu vou fazer da maquiagem número 4 Da promoção também, né? Que eu... Que promoção? Do... Da promoção que eu fiz, né? E na verdade era uma boa Só que uma era do TweetPick e a outra era do BuzzNet E eu vou fazer agora Ela é mais... É a mais bonitinha Já, tô todo preparado aqui As que eu achei A pele eu só fiz com essa base aqui, gente Que é uma das minhas dadas favoritas Porque o dia tá meio feio E... Eu acho que não vai pegar direito Mas eu vou fazer o máximo pra... Ah, eu tava gravando contra a luz esse dia Que triste Eu até lembro Essa sombra aqui Ela é metálica, tá? Pera, eu vou usar essa paleta aqui, tá? Porque eu não tenho mais essa paleta Essa paleta já venceu, gente Olha, faz 7 anos isso Então... Que cor que eu usei? Eu vou começar com ela Eu acho que era azul Eu não sei, vamos lá Vamos tentar adivinhar Ó Tô usando um pincel de esponjinha Vamos ver O que que eu vou fazer? Dei pra eu ver também Ó É azul Eu vou usar o azul que eu tenho aqui Eu tava sem primer, viu? Nossa, ficou muito igual Ficou muito igual Ai, peraí que eu tô cagando tudo Calma, linda Você não sabe mais se maquiar Calma, menina Eu tô tentando também seguir Vou chegar um pouquinho mais pra frente Pra vocês verem melhor Ó Eu vou passar aqui na mão Porque eu tô... Podia gravar mais perto, né, lindosão? E... Deixa eu ver Tem que ter uma sombra também mais clara Porque eu vou fazer... Eu não lembro de ter feito isso, mas... O que eu vou fazer? Eu tô vendo as fotos Eu tenho com essa... Ai, não era Eu peguei a cor errada, Jesus Aí eu passo uma... Azulzinha bem clara No cantinho, azulzinho claro Vamos ver se eu tenho aqui Aqui na minha Tô usando essa paleta aqui, gente, ó Spectrum, da Urban Decay Deixa eu terminar mais aqui Porque... Não sei Tá meio diva dos anos 80, assim Com a sombra azul Ai, meu Jesus Hum... Daí a gente vai com esse coxinho aqui Que eu adoro Gente, que horrível Pera Tá, eu usei uma... Calma, calma Para aí um pouco Para esse tutorial aí Que tá muito rápido Eu fiz isso Apliquei aqui Olha lá Não consigo nem esfumar direito Uma aqui Aqui, ó Aqui Apliquei E aí eu usei Um azulzinho no canto Só que eu não tenho Eu não tenho esse azulzinho aqui, gente O que eu faço? Eu vou substituir por um... Acho que vai ficar fofo, né? Um rosinha Vamos usar um rosinha? Eu não tenho esse azulzinho metálico aqui Olha lá Aquelas paletas de 30 reais Que a gente comprava Que hoje em dia não se encontra mais Ai meu Deus, acabei de ver um corvo Eu vou aplicar um roxinho Vai Eu vou aplicar um roxinho aqui no canto Fica uma coisa bem sereia Vai ficar tão igual, né? Porque o vídeo não... O vídeo não dava Será que você tá muito fofo? O grande Pra ter pra passar por aqui por cima Aqui em cima Eu vou usar... Nossa, vai ficar lindo Que eu não sei se... Cara, eu amava usar essa maquiagem Ela era muito fofa Na verdade eu perdi Mas eu vou usar esse daqui mesmo Esse grandão feião Esse grandão feião Ó Gente, eu tô mais caprichosa Do que a Lincey do passado Evolui, olha lá, gente Deixa eu retocar aqui rapidinho Foi lá? Foi? E agora eu vou passar Esse daqui, ó Eu tenho mania de fazer isso com as sombras, ó Ah, puxar assim Eu sempre pego elas E puxo aqui, ó Pra baixo também Ah, meu Deus Vem roxo pra baixo também Ah, essas sombras Quando a gente faz uma sombra roxa Embaixo do olho, assim Por isso que a gente levou um murro Exatamente, querida Parece que você tomou murro na cara Coisa bem engraçadinha Tô gostando, vai Ai, dá uma Esfumada, assim Gente, eu gostei real Nossa, tô curtindo Dá uma mesclada melhor aqui de roxo Tá aí Agora Não, tá aí não, menina Deixa eu finalizar Um delineador Você pode usar um delineador em gel também Só que eu vou fazer um delineador líquido E... O que que eu vou usar? Vamos lá Essa é a hora Ai, vou usar um delineador aqui Calma Calma, isso Tô bem longe do espelho Ainda tá bem escuro Vou pegar esse daqui, ó Não matem Vou pegar esse aqui, ó O da Kat Von D Calma, meu Deus A menina já tava fazendo um delineador Ainda tava aqui Bom, vou já A gente tá acabando Eu não vivo sem delineador Até onde eu fui pro delineador? Acho que eu fui desde dentro do meu olho Ó Agora eu vou fazer o rabinho Tem rabinho, então Já tava lá Tava mais adiantada que você Molenga Ó Mestre em fazer rabinhos Gente, olha como as pessoas mudam, né? Não, não é Esse pincel É esse daqui A gente vai pegar uma sombra amarelinha Clarinha Amarelo? Pra quê? Esse daqui parece tão branco, né? Só que é um amarelinho bem clarinho mesmo E passar aqui em cima Pra dar um efeito meio de... Não É iluminado Não acredito que eu iluminei tudo aqui Não acredito Garota Eu tô ainda terminando o meu delineado Com os residuzinhos É isso aí, moogers Então Agora eu vou colocar os cílios postiços Peraí Paraí, paraí Aguenta aí, minha querida Aguenta aí Se eu fizer isso que eu falei no vídeo Não vai dar certo Não achei Eu vou pegar um rosa mais clarinho Esse daqui, ó Vou aplicar aqui no cantinho Porque no vídeo eu exagerei, gente No vídeo eu coloquei, tipo, aqui Preenchi tudo Olha que maluca Ainda bem que eu tô reproduzindo Essa maquiagem Pra essa maquiagem, gente Um pouco de rosa Tô sentindo que esse roxo tá muito... Muito roxo, sabe? Vou pegar um pouquinho de rosa Eu vou aplicar aqui, ó No côncavo Ó, era um roxinho mais aberto Não era um roxo tão fechado aqui, não Eu lembro, tá? Eu gostava de usar essa maquiagem Era uma coisa bem unicórnia Bem serística Ai, meu Deus Tem que colocar cílio também Ai, gente, não dá pra colocar cílio Que eu tô com o alongamento de cílio Será que dá pra colocar... Ah, era um cílio pequenininho também Então eu vou apenas aplicar uma máscara Deixa eu aplicar a máscara Deixa eu aplicar a máscara aqui Então, pessoal Eu já terminei de colocar cílio postiço Pra vocês verem Eu não sei se ficou bem colado Porque eu tava com medo de se crescer Eu tava com medo de se crescer Eu tava com o vídeo E eu entrei de espera Daí eu tive que fazer bem rapidinho Tudo Então... Falava mais rápido do que eu falo hoje Eu falei na maquiagem toda Tipo, porque Eu tava fazendo os outros tutoriais Eu não tô passando o blush Nem o... Eu tava fazendo maquiagem tipo só o olho Deixa só eu achar Gente, eu vou até corrigir aqui, ó Deixa eu corrigir isso aqui, ó Quer dizer, com o pincel, né? Cara de morta da garota Que ele é bem gay Não sei se vocês podem ver Eu adorava esse pincel Só que ele tinha cerdas muito duras Mas eu gostava do cabo dele Eu não gosto de comprar pincel tudo junto Porque sai muito caro Eu não gosto de comprar pincel tudo junto Que sai muito caro Eu nunca comprei pincel Tipo, pacote Que blush que eu tava usando? Gente, eu tava tipo usando ele como um contorno Nossa, que suja um contorno A câmera tá tremendo Calma, lindosão Vai dar tudo certo Eu não fazia contorno, né? Não precisava de contorno nessa época Eu vou fazer assim, ó Mas você tava passando blush, fofa Calma, espera Espera eu terminar Espera eu terminar a minha pele Deixa eu ficar bonita Porque eu tô reproduzindo A sua versão, queridinha Melhor qualidade, tá? Porque eu não usaria Esta maquiagem que você usou Aquela, né? Acaba de se gongar Eu não veria Porque você não fez a pele A lindição de hoje faz a pele A lindição se porta mais com a pele Do que com o olho Vai, vamos lá terminar Ele é um batom muito lindo Todo mundo perguntou o nome dele pra mim, né? Que batom que é, garota? Olha, ele tá acabando já Ai, gente, eu lembro Era um batom da Dylos rosa Que nem sei onde encontra mais Eu vou usar outro batom aqui, rosa Vou pegar esse aqui, ó Rosa clarinho Pra substituir Primeira vez que eu vou usar, inclusive Deixa eu ver Se a cor é igual Vai que não é igual Eu tô usando um de cor diferente Vai ficar assim Na verdade, eu não Eu não sei a marca desse batom, gente Deixa eu ver aqui embaixo Não tem informação nenhuma aqui embaixo Eu lembro que o batom era esse Essa cor dele É linda, gente É a cor mais linda que eu já comprei com batom Sério? Gente, era um rosa básico, assim É que comparado a quantidade de batons De cores que a gente tem hoje, né? Na época aquilo era surreal Sério, gente Ele é tão bom e tem cheiro de mel Era esse batom mesmo Era esse batom da Dylos Olha, eu terminei já a maquiagem Olha, eu terminei já a maquiagem Aqui, terminando o batom Eu acho que o cílio Daria um destaque, né? Olha, minha unha tava maior do que antes Nossa Calma, terminou o tutorial assim? Gente, eu me distraía muito antes Olha que absurdo Eu ficava me preocupando com a minha unha Olha isso Olha, eu acho que eu não usaria Essa maquiagem hoje, não Eu acho que se eu tivesse cabelo colorido Eu arriscaria a usar Vocês viram, inclusive, que eu não usei nem Um iluminador no vídeo Tipo, eu nem tive essa oportunidade Caraca, eu vou até passar aqui o iluminadorzinho Pra gente não ficar uma coisa assim Meio triste, sabe? Acho que o que eu mudaria nessa maquiagem Primeiro Eu gostei do olho Eu gostei dessa mistura de cores aqui Do azul com violeta Gostei Acho que toda pelogueira já fez isso um dia Uma maquiagem dessa, assim Bem coloridona, né? Ai, gente Eu mudaria muita coisa Eu colocaria iluminador Eu colocaria contorno Porque não tinha Eu trocaria Certamente eu trocaria esse batom Eu deixaria ele mais, tipo, nudezinho Não que seja lei Mas eu acho feio Usar um olho que chama muita atenção Com um batom que chama muita atenção também, sabe? Tipo, eu acho que deixa a gente muito carregada Não sei se vocês sentiram isso também Vocês não sentiram que eu fiquei mais carregada? Eu não sei Naquela época eu tinha cabelo colorido Eu acho que naquela época era mais usável, assim Mas hoje Com esse cabelo loiro Eu acho que eu não consigo imaginar Sabe? Não consigo me ver ali Não que eu não tenha gostado da maquiagem Acho que ficou até caprichosa demais E o resultado final é este Espero aí que vocês tenham curtido Assistiu um dos meus primeiros tutoriais de maquiagem Comigo Eu refazendo aqui com vocês Vocês estavam pedindo, né? Agora eu vou ver se eu faço umas fotos, assim Com essa maquiagem Porque eu sei que vocês sentem falta De maquiagens coloridas, né? Eu sei que vocês sentem Eu também sinto O problema é que eu não consigo mais usar Com toda frequência, né? Enfim, é isso, gente Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!